Salve, salve galera do Central, aqui e bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever e não siga nas redes sociais, todos os links estão na descrição e hoje nós vamos falar de Yoko, o ciclo da água, a publicação da editora Mythos pelo selo Gold Edition. Que traz as publicações com melhor acabamento gráfico, material que saiu no formato europeu, afinal é uma publicação europeia, lá fora já saíram 5 volumes, a editora Mythos está compilando duas histórias dentro dessa publicação. É um material em capa dura, tem papel cuché de alta gramatura, cerca de 96 páginas coloridas. É uma publicação que tem o preço de capa de R$ 79,90, mas dá pra você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Lembre-se, está rolando a mega oferta da Amazon que vai até o dia 3 de agosto. Mas vamos falar desse encadernar com a editora Mythos que traz um arco de histórias fechado, apesar de eu ter dito pra vocês que foram lançados 5 volumes lá fora, cada volume é independente do outro. Então caso a editora Mythos dê continuidade pra essa série, você não precisa necessariamente ter lido esse filme, pelo menos foi o que eu pesquisei. Bom, no plot dessa edição que é escrita e desenhada por Humberto Chabuel, sim, é o nome francês, será que eu consegui pronunciar corretamente? Bom, nós temos uma espécie de retrato fantástico do Japão feudal lá do ano de 1808. E nesse universo fantástico não é exatamente o Japão, mas o Império de Pajão, onde vivem yukais, criaturas místicas, samurais e até mesmo pessoas comuns. E é nesse enredo que nós temos aí a união do quadrinho francês, do quadrinho europeu com os mangás. Esse roteirista francês é muito fã de quadrinhos japoneses, o que se percebe obviamente pelo próprio enredo da história, né? Estamos falando de samurais. Só que o detalhe é que ele não é um cara que viveu no Japão e foi ali metralhado pela cultura japonesa, pela história do Japão feudal. Então nós temos uma visão de alguém de fora analisando ali como é uma história de samurais. Então ela tem obviamente sua semelhança com outras publicações de samurais que inclusive já saíram no Brasil. Só que ele tem esse detalhe de não ser exatamente um japonês contando histórias de samurais. E ele utiliza desse universo fantástico da mitologia, inclusive lendas japonesas, para narrar a história do Oku. Ele que é o protagonista, um ronin, que ganha dinheiro aí cumprindo missões, especialmente matando demônios. Ele é acompanhado de dois fiéis escudeiros, o Noburo e também o Noshin, que é um monge que tem um certo poder místico. Ele faz umas rezas ali e algumas coisas acabam acontecendo. E a história começa a se desenvolver a partir do momento que a geisha pequena carpa acaba sendo sequestrada por piratas. E aí o jovem pescador, irmã da pequena carpa, o Tibu, que só tem ela na família, acaba contratando os serviços do Oku. Ele oferece dez anos dos seus serviços como pescador, como aprendiz, como auxiliar, ou o que quer que seja, para que o Oku ajude a resgatar a sua irmã. E aí nós vamos ter o desenvolvimento desse universo fantástico do Império de Pajão, com um roteiro bem escrito, redondinho, narrado de forma linear. Só no final que tem um flashback ali que é para esclarecer sobre a origem do vilão. Eu acho até que perde um pouco do ritmo da história, ele poderia ter sido diluído no decorrer da trama. Mas de qualquer sorte nós temos aqueles duelos envolvendo os samurais. É um material que tem uma certa dose de violência, decapitações, algumas cenas de uma certa nudez também. É uma publicação que me agradou bastante, uma aventura fantástica que envolve a cultura japonesa. Muito bem escrita e que conta com uma arte bem legal. Ainda que a arte não seja exatamente do mesmo que late de outras histórias envolvendo os samurais, como Vagabon, Blade, Elan e o Imortal, Lobo Solitário. Essa mistura do quadrinho europeu com o mangá cai muito bem para essa publicação, até porque, como eu já disse, a narrativa não é exatamente feita por um japonês, bombardeado pela cultura e história do Japão feudal. Ela é muito competente na dinâmica, nas cenas de ação, nos cenários envolvendo esses personagens místicos. As cores também casam muito bem com a publicação. Em alguns momentos elas são mais quentes e outras mais frias, monocromáticas, utilização de mais sombras em cenas mais noturnas. Então, realmente, temos um trabalho artístico bom para essa publicação, ainda que não se equiparem a grandes obras de mangás envolvendo os samurais. E em suma, galera, temos aqui uma publicação que particularmente me agradou, tem boas vozes de ação, um certo suspense, um certo violência, que obviamente não pode faltar duelos envolvendo os samurais. E eu dou uma nota 8,5 para essa publicação. Então fica a dica para vocês. E se você gosta do canal Central HQ, se inscreve, deixe seu comentário. Um abraço para todos. Fui!